Coronel William Giles, líder de um grupo de elite de lutadores contra o crime, conhecidos somente pelo seu codinome, Street Fighter. Deixa o cara comigo. Giles. Round 1. E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas Casuais, estou jogando com Guile e enfrentando o Rio. Estou continuando a série e testando personagens. Eu escolhi o Gile, que ele parece ser um personagem muito legal, ele deve ser muito bom jogando com personagens mais lentos, né? Agora rápido assim que nem o Rio que veio. Fica difícil. Mudou o meu Sonic 2 aqui, mas não teve jeito. O que houve aqui? Round 2. O Gile é um personagem muito bom de se jogar. Eu não sei se eu vou conseguir jogar com ele aqui direito. Eu não sei se eu vou conseguir jogar com ele aqui, mas não adiantou porque o Rio, ele é foda. Isso aqui... Olha, deixa até eu tonto. Nossa, eu nem joguei direito. Eu preciso fazer alguma coisa. Bom que eu tenho mais de cima para jogar para cima. Tem esse facão que dá para dar. Eu não sei se eu vou conseguir jogar com ele aqui. Eu não sei se eu tomo uma surra com esse Gile. Não sei se eu não vai tomar surra. Eu não sei se eu vou conseguir jogar com ele aqui. Toma minha farol! Calma! Calma, né? Não! Toma minha farol! Tem que usar Não, ele já não tem mais sangue Vai pra casa, garoto Eita Vem pro combo dele Abastando o Sonic Boom Cala Nossa, vai sair o robô Morre logo Ele vai por cima Isso, erra Ainda bem que ele não fez nada Ei, grandão Ainda tá faltando muito pra acabar comigo, tá legal? Garoto, se não quiser se machucar, fique aí deitado Não, agora é o Hulk Tá muito esperto aí, ele agora tá vindo um pouquinho Eita Para de defender Fica aí Eita Eita, não adiantou nada a minha paropa Só desistir a gente não ajuda em nada Fica lá Isso Vai aí Não, dá bastante maria Mas também eu não posso ficar aqui com doida Olha só Gente, que bobo Foi quase todo o meu sangue Que fazia Paparapa Nossa É difícil aqui pra recuí Toma o meu Sonic Boom Que defende Eita, foi por cima Ele tava encerrando O Sonic Boom Vai por cima Ai, ai Agora é o final Meu, ele tá muito rápido Fica aí Gente, olha só Cara Quando é Eu tomo uma surra desse guia Esse cara não toma surra nenhuma Não precisa pensar mais Sapreula O cara só defende Meu Nossa Já era Coitado do Guili E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixa de se inscrever no canal Comentar Deixar seu like E tudo mais Até mais Tchau Você tem fibra Formidável Vamos